Esse elemento é crucial para você migrar ou expandir a sua cloud. Migrar ou expandir na cloud pode ser desafiador, mas o Cloud Lending Zone está aqui para facilitar esse processo. Essencialmente, é como construir uma base sólida para a sua casa. Ela garante que tudo o que você constrói por cima seja seguro, estável e padronizado. Com a Cloud Lending Zone, você estabelece um padrão desde o início. Isso significa menos inconsistências e dor de cabeça no futuro. Além disso, ela atua como um guia, assegurando que todas as suas implementações futuras se aliem às melhores práticas e padrões de segurança. O resultado? Uma adoção de uma cloud eficiente, ágil e acima de tudo segura. Você já conhecia esse conceito? Conhece alguém que está embarcando nessa jornada cloud? Compartilhe esse vídeo e dê a eles a base que precisam para decolar com segurança.